Olha, nesse feriado prolongado, muita gente está aproveitando para passear pelo interior. É um destino muito bacana, que tem atraído vários turistas. E um desses pontos que atrai os turistas é a cidade de Ibirá, que além de oferecer várias atividades, conta agora com novas atrações para atrair cada vez mais visitantes e assim movimentar a economia da região. Vamos ver. Artesanatos, bijuterias, doces, aqui na feirinha do Balneário, é possível encontrar um pouco de tudo. E para deixar a atração mais completa, algumas novidades foram instaladas. A nossa feira, ela realmente se tornou itinerante. E principalmente aqui no Balneário em Ibirá, nós realizamos uma vez por mês. Isso é sagrado. O artesanato sempre é mais forte. Só que o que acontece, sem a praça de alimentação, as pessoas ficam desejando se alimentar. Então o que acontece, elas vêm para cá, tomam o banho, visitam o parque, visitam a feira, compram e aí acaba se alimentando, fazendo uma boa alimentação na nossa praça de alimentação. O negócio do Endel é uma dessas novidades. As batatas no cone, o açaí, o milkshake e o lanche foram as apostas para atrair os turistas. Estou com bastante expectativa, né? É um negócio muito bom. A feira está dando bastante movimento. O pessoal está gostando muito. O pessoal está nos prestigiando bastante aqui no Balneário Termas de Ibirá. Ontem foi o primeiro dia, então deu um movimento muito bacana. Os turistas compareceram bastante em peso e, graças a Deus, nós tivemos uma boa expectativa de estar vendendo bastante. Hoje a gente tem mais uma atração que é muito especial aqui da feirinha, que quem vem pela primeira vez como eu ainda não conhece, que é o tradicional pão com linguiça. Quem prepara ele é o seu Ricardo, mais conhecido como Gordo. Ele vai explicar para a gente o que faz desse pão tão especial, seu Ricardo. É uma linguiça caseira, que a gente mesmo prepara, o hambúrguer. Ele é feito na chapa, com cebolete e mussarela. Aí tem ou pão francês ou pão de sal, ou pão de leite, né? Mas isso é feito pela gente, é feito em casa do caseiro do artesanal, que é a nossa característica, né? São produtos artesanais. Sabor especial. Sabor especial, diferenciado, bem diferente. Precisamos experimentar. E eu também vou experimentar. Gente, seu Ricardo vai terminar aqui de preparar o meu, e a gente já fala rapidinho como vai ficar. E parece que o meu pão já está pronto, viu, gente? O pessoal está trazendo aqui para mim, e eu vou experimentar. Muito obrigada, viu? Bora lá provar agora, hein? Gente, maravilhoso. O sabor vale a pena. Além das várias opções de alimentação e dos artesanatos, a cidade também é conhecida pelas águas medicinais. É dentro das banheiras de imersão e hidromassagem, na temperatura de até 38 graus, que a mágica acontece. Ela tem um grande poder cicatrizante para quem tem problemas de pele, contra estresse, contra insônia, dores musculares. Pode vir conferir que você vai sentir o resultado. E as novidades aqui no turismo de Ibirá, gente, não terminaram. Inclusive, no dia dos namorados, aqui no Parque das Termas, foi instalada essa fonte, que foi titulada de Fonte do Amor Eterno. O pessoal me deu até também um cadeadinho, mas como eu ainda não tenho uma pessoa amada, vou colocar o nome da minha família, a minha profissão, e também vou fazer parte dessa tradição aqui na cidade. Diz a lenda que o casal que colocar o seu cadeado ali, vai fechar, vai fazer a sua jura, e eles sempre vão voltar nesse lugar para renovar os votos. Que está preso aqui, não separa mais. Com expectativa de público que vai de 800 a 1.000 pessoas por dia, o turismo da cidade segue se reinventando. A cidade está cheia de turistas. A gente viu que nessa sexta-feira o movimento está sendo bem maior do que uma sexta-feira normal de abertura, tanto do parque como do balneário. Mas eu acredito que os turistas estão voltando. Nesse pós-pandemia, a prefeitura vem fazendo muitos investimentos aqui no parque e no balneário. Foi reformada recentemente a ala feminina, que ficou muito bonita. Foi feito um letreiro temático com o nome da Termas de Ibirá, que era uma demanda muito grande dos antigos turistas, que lugares para tirar foto. Feirinha, comidas, águas termais, amor, tudo isso merece um registro no celular. Mas melhor que a foto, é viver a experiência que, sem dúvida, vai ser lembrada. Para relaxar, para ter contato com a natureza, ter contato com os animais, os patos, os pássaros, e descansar e contato com a natureza total. Tudo de bom. Tudo de bom. Maravilhoso. Venham para a Termas de Ibirá. Aqui mora a paz. Que maravilha! A felicidade está no semblante, né? Muito bacana, já estive lá em Ibirá. O pessoal recebe com bastante carinho a todos nós. Valeu, um abraço para a Ibirá. Se ligando com a gente, o pessoal de Termas de Ibirá também. Bem. E aí